Oi pessoal, meu nome é Gabriele, eu tenho 22 anos, minha filha tem estrofia da bexiga, o nome dela é Aurora. Eu corri para todos os lados tentando conseguir a cirurgia dela desde quando ela nasceu e até hoje não tivemos nenhuma resposta. E com isso, graças a Deus, eu pedi ajuda para a Rose do Bronze e ela nos atendeu e disponibilizou toda ajuda possível para mim, para o meu esposo, para a minha filha, para a gente conseguir essa batalha, essa luta com ela, porque não é fácil, uma consulta é muito cara e a gente não está tendo condições financeiras para bancar tudo, porque a cirurgia é caríssima e o que acontece com ela é um assunto que não é muito comentado, a gente não vê nem na internet sobre... Tive que dar uma pausa porque ela estava chorando e com isso eu levantei uma vaquinha online para ver se a gente consegue arrecadar pelo menos metade do valor da cirurgia e a gente conseguia ajudar ela, porque quanto antes a gente fazer a cirurgia dela, a qualidade de vida dela vai ser melhor, porque a bexiga dela é exposta. Muita gente não sabe o que é estrofia da bexiga, mas é do modo simples, estrofia da bexiga é a bexiga exposta. E nós fizemos vários exames, a gente leva ela em vários médicos, mas os médicos de barra mansa não têm especialização nisso. Então, quando a gente leva ela, eles falam para a gente que não tem muito o que fazer. E às vezes eles têm até medo de olhar, entendeu? Assim, o olhar deles é até constrangedor para a gente, porque a gente não sabe o que fazer com ela e ela tem que tomar antibiótico todos os dias. A rotina dela é tomar antibiótico todos os dias para não ter infecção urinária. Então, eu conto com a ajuda de vocês, agradeço muito a Rose, que foi super delicada, amorosa, me ligou, entrou em contato comigo, me atendeu de uma forma que eu não esperava e eu não imaginava para estar ajudando ela. O nome dela é Aurora, ela tem sete meses e é isso, eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou deixar o link da vaquinha aqui, o meu Instagram e o número do meu celular, que também é a minha chave Pix. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. Qualquer ajuda é bem-vinda, desde que seja, gente, um real, qualquer valor, vai ser super bem-vindo para a gente. Compartilha para alcançar várias pessoas e a gente conseguir vencer essa luta, essa batalha com ela. Se não puderem ajudar, é contribuindo com a vaquinha, ajuda compartilhando, alcançar o máximo possível de pessoas para a gente conseguir arrecadar esse valor, para conseguir manter a gente no Rio, para a gente conseguir fazer a cirurgia dela. E, sei lá, conseguir chegar em um médico que conhece esse caso e possa fazer isso por mim e pela minha menina, porque eu, como mãe, estou desesperada e não tenho para onde correr.